Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui mais uma vez no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Rosângela Mendes e hoje nós vamos estar fazendo, olha, dando início, né? A Nicole, tá? Então se você gostou, já deixa seu joinha aí, tá? Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, toda semana tem vídeos novos, tá bom? Então compartilha com as amigas, deixa seu comentário aqui embaixo, tá bom? E eu também quero convidar você para estar me seguindo lá no Instagram, tá? Então vamos lá para o passo a passo. E agora a gente vai dar início a botinha, tá? Em seguida fazendo a perninha, vai ser tudo junto, né? Então vamos lá, vamos iniciar aqui fazendo correntinhas. Então vou dar aqui um nozinho no fio. E agora a gente vai fazer aqui sete correntinhas. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete correntinhas. E agora eu vou pular aqui a primeira correntinha, eu vou na segunda e faço aqui um ponto baixo. Aí eu vou aqui na próxima, faço mais outro ponto baixo, fiz dois. Três, quatro, e cinco pontos baixos. Aqui na última correntinha, eu vou fazer aqui quatro pontos baixos juntos, tá? Então eu faço, olha, um, dois, três, e quatro. Agora eu vou fazer aqui desse outro lado, vamos trabalhar aqui do outro lado das correntinhas, né? Vou colocar aqui o fio no meio, pra mim fazendo os pontos baixos e escondendo o fio, tá? Aí então eu vou aqui nesse primeiro correntinha aqui, ó, e vou fazer aqui um ponto baixo. Vou na próxima correntinha que faço outro ponto baixo. Fiz dois. Três. E quatro pontos baixos, tá? Aqui no próximo, que é onde, olha, onde tem esse ponto baixo, então eu vou fazer aqui nessa correntinha, né? Onde eu fiz esse primeiro ponto baixo, aqui eu vou fazer um aumento, tá? Vai ser dois pontos baixos juntos, né? Então eu vou pegar aqui direitinho. Faço um. Fiz mais outro. Pronto, fiz aqui meu aumento. Então agora a gente finalizou a carreirinha de número um, tá? E aqui a gente ficou um total de quinze pontos baixos aqui. Então eu vou aqui nesse primeiro ponto, e vou fazer aqui um ponto baixo. E agora eu vou colocar aqui o marcador, tá? Agora a gente vai dar início à carreirinha de número dois. Então esse aqui é o primeiro pontinho da carreirinha de número dois, tá? E a carreirinha de número dois, eu vou iniciar ela fazendo o aumento. Então eu vou fazer outro ponto aqui no mesmo lugarzinho. Dois pontos baixos juntos, né? Olha, o meu primeiro aumento. Aí agora eu vou fazer aqui quatro pontos baixos. Então eu vou no primeiro, faço um, próximo, dois, três, e quatro pontos baixos. Aí aqui agora, onde tem esses quatro pontinhos aqui que a gente fez juntos, né? Na carreirinha anterior. Então agora a gente vai estar fazendo aqui quatro aumentos, tá? Então eu vou aqui, ó, no primeiro, e vou fazer aqui o meu primeiro aumento. Vou aqui no próximo, e vou fazer aqui o meu segundo aumento. Vou aqui no próximo, e vou fazer aqui o meu terceiro aumento. Aqui no próximo vai ser o meu quarto aumento. Então eu fiz aqui, quatro aumentos, tá? E agora... E agora a gente vai fazer aqui quatro pontos baixos aqui desse lado, né? Então eu vou aqui nesse primeiro ponto, faço um, no próximo, dois, três, e quatro pontos baixos. Agora, eu vou fazer aqui, olha, eu tenho dois pontinhos, eu vou fazer dois aumentos, tá? Então eu vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui o primeiro aumento. Vou no próximo, e vou fazer aqui o meu segundo aumento. Então agora a gente finalizou a carreirinha de número dois. E aqui a gente ficou no total de vinte e dois pontos baixos, tá? Então agora a gente vai tirar aqui o marcador, vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um baixíssimo, tá? Eu vou trocar aqui o fio, então eu vou cortar aqui. Agora eu vou puxar, eu vou pegar aqui esse fio, eu vou levar ele para trás, tá? Então, ó, coloquei minha agulha aqui no pontinho onde eu fiz o baixíssimo, tá? Nesse mesmo pontinho. Pego ele, levo para trás. Eu vou esconder ele aqui na parte de trás aqui. Então agora eu vou utilizar essa agulha mais fina, essa aqui é de número dois, tá? Eu sempre gosto de utilizar ela quando eu vou esconder aqui os meus fios, tá? Aí eu vou aqui por baixo dos pontos, ó, passo minha agulha aqui. Pego o fio e trago ele passando por baixo, eu já tô escondendo. Ó, vou aqui novamente com a minha agulha, pego o fio, passo ele aqui por baixo de novo. Então aqui eu já posso cortar o fio, tá? Eu corto esse que eu escondi e esse aqui também, que também já tá escondido, né? Então, cortei aqui os fios e agora eu vou vir com a outra cor, com esse tom aqui de rosa, né? Então agora a gente vai fazer aqui, ó, vou dar aqui um nonzinho no fio. Então eu venho aqui onde eu fiz o baixíssimo, né? Que eu levei ele lá pra trás, esconde o fio, né? Então nesse pontinho aqui eu vou fazer um ponto baixo. Vou aqui no próximo e aqui eu vou fazer um aumento, tá? Dois pontos baixos aqui, ó, juntos no mesmo lugarzinho. E agora a gente vai trabalhar aqui cinco pontos baixos. Então eu vou aqui nesse primeiro, faço um... Um, dois, três, quatro e cinco pontos baixos. Aí aqui no próximo eu vou fazer um aumento, dois pontos baixos juntos. E agora eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo e um aumento, vou fazer essa sequência por três vezes, tá? Então vamos lá, um ponto baixo e um aumento, uma vez. Um ponto baixo e aqui no próximo eu aumento, duas vezes. Um ponto baixo e aqui no próximo o aumento. Então eu fiz por três vezes, tá? E agora eu vou fazer aqui cinco pontos baixos novamente, aqui ó. Vou, ó, primeiro faço um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Aqui no próximo eu vou fazer um aumento, dois pontos baixos juntos. Aqui no próximo eu vou fazer um aumento, eu vou fazer um aumento, eu vou fazer um aumento. Eu vou colocar esse fio aqui no meio, ó. Coloco ele aqui no meio, vou fazer meu aumento, dois pontos baixos juntos. E o fio ficou aqui no meio, ó. Então agora a gente finalizou a carreirinha de número três, tá? E aqui nessa carreirinha a gente ficou agora um total de vinte e nove pontos baixos. E agora a gente vai dar início à carreirinha de número quatro, tá? Aí eu vou aqui nesse primeiro ponto baixo e vou fazer aqui um ponto baixíssimo aqui, olha. Tá? E eu vou levar esse, essa alcinha aqui para trás, tá bom? Então eu vou passar minha agulha, ó, de trás pra frente. Aqui nesse pontinho que eu acabei de fazer o baixíssimo. Então passo minha agulha, tá? E vou colocar aqui, ó, na agulha pra mim levar para trás, olha. Pego aqui, levo, tá? E agora a gente vai iniciar aqui a carreirinha de número quatro. Nós vamos estar fazendo ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Só que eu vou estar pegando assim, ó. Vou passar aqui minha agulha nesse mesmo pontinho que eu acabei de passar. Coloco minha agulha aqui, vou no pontinho do lado, olha, passo minha agulha. Pego o fio, trago ele e faço aqui um ponto baixo. Então eu vou aqui nesse mesmo pontinho que eu acabei de passar, coloco minha agulha, vou no pontinho aqui do lado, olha. Pego o fio, trago, faço aqui um ponto baixo. Vou novamente, coloco minha agulha no mesmo pontinho que eu acabei de passar, vou no pontinho do lado. Pego o fio, trago e faço aqui um ponto baixo. Então a gente vai estar fazendo isso, ó, tá? Vamos estar fazendo ponto baixo dessa maneira aqui, ó. Vai ser ponto baixo sobre o ponto baixo. Tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha. Eu já volto com você pra gente estar dando continuidade. Pronto, terminei aqui a minha carreirinha de número 4, tá? E eu permaneço com os meus 29 pontos baixos, tá bom? Então quando você terminar aí, você confere, tá? Conta direitinho. Esse primeiro pontinho, às vezes ele fica assim baixinho, às vezes a gente não percebe. Então tem que contar direitinho, tá? Pra ficar com os 29 pontos baixos, tá bom? E agora eu vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um baixíssimo e vou trocar o fio novamente, tá? Então vou cortar aqui. Aqui eu vou dar uma puxadinha pra ele ficar aqui bem firme, tá? E eu depois eu vou esconder o fio. Então agora eu vou pegar, voltar a trabalhar com esse fio aqui que a gente iniciou, tá? Então eu vou pegar aqui o fio, vou dar aqui um nozinho, tá? E a gente vai fazer aqui um ponto baixo. Eu vou colocar esse fio aqui no meio, ele vai ficar assim no meio aqui, tá? E a gente vai fazendo os pontos baixos e já vai escondendo ele, tá bom? Então eu vou aqui, ó, nesse pontinho aqui que eu fiz o baixíssimo e vou fazer um ponto baixo aqui, tá? No próximo faço outro ponto baixo. A gente tá dando início, né, carreirinha de número cinco, tá? E nós vamos fazer, vai ser ponto baixo sobre o ponto baixo, tá bom? Carreirinha de número cinco. E eu vou fazer as seis também. Então vai ser duas carreirinhas de ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Eu vou fazer aqui as minhas duas carreirinhas e eu já volto com você pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui, ó, carreirinha de número seis, tá? Olha como ficou aqui. E agora a gente vai dar início, né, a carreirinha de número sete. Lembrando que eu permaneço com a mesma quantidade de ponto, com os vinte e nove pontos baixos, tá bom? E agora a gente vai iniciar de número sete, né? Então eu já tirei aqui o marcador, vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo, coloco novamente. E agora eu vou iniciar aqui fazendo sete pontos baixos, né? Então já fiz o primeiro, vou no próximo, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos baixos. E agora eu vou fazer aqui seis diminuições. Então eu vou pegar aqui só na alcinha da frente do ponto baixo, vou no próximo, pego novamente só a alcinha da frente, faço aqui ponto baixo, fazendo assim uma diminuição. Então eu já fiz uma, vou fazer aqui a minha segunda diminuição, olha, duas. Vou fazer aqui a minha terceira diminuição, fiz três, fiz quatro, fiz cinco, e fiz seis diminuições. Agora eu vou fazer aqui oito pontos baixos. Então eu vou aqui no primeiro e faço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos baixos. É que no próximo eu vou fazer uma diminuição. E agora nós finalizamos a carreirinha de número sete, tá? E nessa carreirinha nós ficamos aqui um total de vinte e dois pontos baixos, tá? E agora a gente vai iniciar a carreirinha de número oito, né? Então eu tiro aqui o marcador, vou nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Coloco novamente, e agora eu vou iniciar fazendo aqui novamente sete pontos baixos. Então já fiz um, vou no próximo, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete pontos baixos. Aí agora eu vou fazer quatro diminuições. Então eu vou pegar aqui, ó, só na alcinha da frente, ponto baixo, vou no próximo, pego novamente a alcinha da frente. Faço aqui uma diminuição. Vou aqui no próximo, pego novamente só as alcinhas da frente. Faço aqui a minha segunda diminuição. Vou novamente fazer aqui, ó, no outro diminuição. Então aqui eu já fiz três. Faço aqui mais outra diminuição. Fiz aqui, olha, quatro diminuições, tá? Agora eu vou fazer aqui cinco pontos baixos. Vou aqui no primeiro ponto. Faço um. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos baixos. E agora eu vou fazer aqui uma diminuição. Três. Então agora a gente finalizou a carreirinha de número oito. E agora a gente ficou aqui um total de dezessete pontos baixos, tá? E agora a gente vai dar início, né, a carreirinha de número nove. Então eu vou tirar aqui o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto baixo, faço aqui um ponto baixo. Vou colocar novamente. E nessa carreirinha, nós vamos fazer só ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Eu vou fazer aqui da carreirinha de número nove até a carreirinha de número quinze, tá? Esse ponto baixo sobre o ponto baixo. E vamos manter os dezessete pontos baixos, tá bom? Então eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas, tá? Eu já volto com você pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui a carreirinha de número quinze, tá? E eu também coloquei aqui um pouco de enchimento aqui, ó, nessa parte aqui de baixo, tá bom? Lembrando de empurrar aqui pra pontinha pra ficar bem cheio aqui, ó. E agora, nós vamos fazer aqui a parte que vai ficar dobrada, né, aqui. Então agora eu vou tirar aqui o marcador. Eu vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixíssimo, tá? Então eu vou fazer aqui, ó. E agora eu vou trocar o fio pra gente fazer aquela parte que vai ficar aqui em volta, tá bom? Então eu vou cortar aqui. Vou puxar, olha, puxo bem pra ficar assim bem presinho, tá? E agora, eu vou pegar novamente esse rosa aqui, olha, que a gente tava, que a gente usou. Vou pegar ele novamente. E agora, eu vou fazer aqui, ó. Vou dar aqui um nozinho no meu fio. Esse aqui, eu vou esconder ele aqui dentro, a parte dentro, tá? Então agora eu venho aqui, ó, onde eu fiz aqui o baixíssimo. E eu vou pegar aqui só a primeira alcinha, ó, do ponto baixo, tá? Vou fazer aqui meio ponto alto. Então, peraí, eu vou dar aqui uma laçada. E aqui eu vou fazer o meio ponto alto. Tá? Fiz aqui um. Vou aqui, ó, dou a laçada, vou aqui no próximo. Pego novamente só a primeira alcinha, olha, a outra alcinha ficou, tá? E vou fazer aqui outro meio ponto alto, olha. Então, novamente, dou a laçada. Pego aqui, ó, só a primeira alcinha do ponto. Faço aqui outro meio ponto alto. Então, eu vou fazendo agora. A gente vai tá trabalhando assim, ó, pegando só a primeira alcinha, tá? E vamos fazer só meio ponto alto, tá? Então, a gente vai fazer isso por toda a volta, tá? Meio ponto alto. Tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você, tá bom? Pra gente tá dando continuidade. Pronto, fiz aqui, ó, trabalhei aqui no último pontinho. Eu peguei só a alcinha da frente, ó, a alcinha de trás ficou aqui, tá? E agora, o fio, gente, olha, eu coloquei aqui por baixo e eu já escondi ele aqui. Eu falei que ia esconder aqui na parte de dentro, né? Só que eu acabei escondendo aqui, ó, tá? Coloquei ele aqui no meio e já escondi. Ok, então, agora eu vou só cortar aqui o fio. Então, puxadinho e o fio some, ó, pronto. E agora, eu trabalhei aqui no último pontinho, né? Então, eu terminei aqui essa parte aqui. E eu vou aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui, vou fazer um baixíssimo aqui. Boto esse fio pra cá. Eu vou fazer aqui um baixíssimo. Uma puxadinha aqui no fio pra ele não ficar muito folgado, tá? Então, aqui eu vou subir duas correntinhas, olha, tá? Aí, eu vou dar aqui a laçada, vou aqui embaixo, olha, faço um meio ponto alto. Eu vou fazer aqui do mesmo jeito. Vou fazer um meio ponto alto pra cada ponto aqui de base, tá bom? A gente vai permanecer com os 17 pontos, tá bom? E aqui, essa aqui vai ser a parte que a gente vai dobrar, olha, tá? E vai ficar aqui dobradinha, virada aqui pra baixo. Aquela parte da botinha que fica aqui, tá bom? Então, a gente parou aqui na carreirinha de número 15, tá? Então, isso aqui não é a carreirinha de número 16, tá bom? Isso aqui vai ser aquela parte da botinha que vai ficar assim, ó. Vai ficar viradinha, tá bom? Então, a gente vai fazer mais uma carreirinha de meio ponto alto, tá bom? Então, mantendo os 17 pontos, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha. Quando eu vier aqui, ó, chegando no finalzinho, já vou esconder esse fio aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui a minha carreirinha. Já volto com você pra gente estar dando continuidade. Pronto, ó, terminei aqui a minha segunda carreirinha, né, de pontos, de meio ponto alto. E eu vou aqui, olha, nessa correntinha, nessa última correntinha, tá? Vou fazer aqui um ponto baixíssimo aqui, olha, tá? E agora, nós vamos virar aqui, olha. Eu vou virar aqui, vou deixar do jeito que vai ficar a botinha. Então, vai ficar assim, olha. Tá? Vai ficar desse jeito aqui a botinha. Eu vou puxar aqui um pouquinho, vai esticar aqui só um pouquinho, tá? Não ficar muito apertado, né? Então, vai ficar assim, vai se der esse modelinho aqui a botinha, né? Então, agora, nós vamos fazer aqui, olha. Vamos fazer aqui um acabamento aqui por cima, tá? Então, eu vou virar aqui, olha. E aqui a gente vai fazer pontos baixíssimo aqui em cima, tá? Então, eu vou aqui nesse primeiro ponto aqui, vou fazer aqui um baixíssimo. Vou no próximo, vou fazer outro baixíssimo. E assim a gente vai fazendo, vamos trabalhar em pontos baixíssimos, tá? Pra gente dar aqui o nosso acabamento aqui na botinha, tá? Eu vou no próximo, faço outro baixíssimo, e assim eu vou fazendo por toda a volta, tá bom? Eu vou fazer aqui, já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, eu cheguei aqui no final, tá? Trabalhei aqui no último pontinho, fiz o meu baixíssimo. Então, eu vou aqui onde eu comecei, onde eu fiz o primeiro baixíssimo, e vou fazer aqui outro baixíssimo aqui, olha, tá? Agora, eu vou cortar aqui o fio. Vou puxar aqui, pra ficar bem presinho aqui, tá? E agora, a gente vai esconder aqui esse fio, né, que ficou. Olha como ficou lindo aqui o acabamento, tá? Botinha, né, da boneca. Então, agora, vamos esconder, né? Então, vou levar aqui o fio para trás aqui, ó. E aqui, eu vou passar aqui por baixo dos pontos, eu vou virar aqui só um pouquinho, tá? Pra mim, passar aqui por baixo, o fio por baixo dos pontos, pra esconder, né? Então, eu venho aqui, ó. Passo minha agulha aqui por baixo dos pontos. Então, pego aqui o fio, trago, passando aqui por baixo. Então, vou fazer isso mais uma vez, ó. Vou aqui embaixo. Pego aqui o fio. Trago. E agora, eu vou só cortar aqui, ó. Aí, você ajeita aí, ó. A gente ajeita, né? E pronto, ó. Tá escondido o fio. E ficou aqui a botinha, olha, muito lindinha aqui a botinha da nossa boneca, né? E agora, nós vamos agora, é, trabalhar agora com fio cor de pele, tá? A gente agora vai começar a subir aqui a perninha da boneca, tá? Então, a gente vai, a gente fez aqui a carreirinha de número 15, né? Pegando, pegamos aqui, trabalhamos, no caso, duas carreirinhas de meio ponto alto, pegando aqui, só na alcinha, a primeira, né? Alcinha, tá? Da carreirinha de número 15, né? Era que a gente parou. Então, agora, a gente vai dar início à carreirinha de número 16, tá bom? Então, vou pegar aqui o fio, botar aqui um nozinho no meu fio. Então, aqui, a gente vai pegar do pontinho aqui, olha. Esse foi o último ponto que eu trabalhei, né? Olha aqui, ó. Você vê que ele ficou mais alto, né? Porque como é espiral, né? Então, esse aqui foi o último. Eu vou pegar nesse aqui, ó, que tá mais embaixo. Tá bom? Então, vou pegar aqui nessa alcinha aqui de trás, que ficou, tá? Olha, ó, direitinho aí, pra você pegar bem direitinho. Então, esse aqui, a gente, ó, fez e começou aqui, e esse foi o último. Então, vou pegar aqui no, nesse aqui, ó, tá? Tá? Onde tá mais embaixo, tá bom? Só nessa alcinha que ficou, né? Na alcinha de trás. Então, aqui, eu vou fazer um ponto baixo. E essa aqui é a carreirinha de número 16, né? Como eu já falei. E a gente vai tá fazendo ponto baixo sobre o ponto baixo, tá bom? Pegando aqui, olha, só na alcinha de trás, né? Do ponto baixo, tá? E eu vou fazer aqui da carreirinha de número 16, até a carreirinha de número 22, tá bom? Vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas, eu já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui a minha carreirinha de número 22, tá? Permaneço com os meus 17 pontos baixos, tá? E eu também coloquei aqui o enchimento, tá? Já enchi a perninha todinha, tá? E agora, nós vamos fechar a perninha, eu já até tirei aqui o marcador, tá? A gente vai fechar aqui, vamos fechar ela assim, ó, tá? Vai ficar aqui, ó, fechada assim. Deixa eu trazer aqui a outra, olha. A gente tá fazendo aqui, ó, a gente vai, já fez aqui na perninha 22, né? Então, agora a gente vai fechar, tá? Pra gente poder iniciar essa outra parte aqui, a segunda parte da perninha, né? Tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou aqui, ó, nesse primeiro ponto, faço minha agulha aqui e vou sair aqui, ó. Pegando aqui no pontinho aqui da parte de trás, do lado, você vai fazer assim, tá? Aqui vai ficar só um pontinho no meio, tá bom? Então, eu pego o fio, trago, faço aqui, ó, um ponto baixo. E aqui a gente vai tá fechando com oito pontos baixos, tá? Aí, eu entrei aqui no pontinho do lado, que eu tinha pegado, né? E aqui também saí no pontinho do lado que eu tinha passado, tá? Então, assim, nós vamos fechar aqui a perninha. Fazendo pontos baixos, né? Um total de oito pontos baixos, tá? Então, é isso, ó, coloco minha agulha aqui, saindo do outro lado, sempre pegando o pontinho do lado que você tava, tá trabalhando, tá bom? Então, eu vou fechando aqui a perninha. Então, aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E agora, eu vou aqui no último pontinho. Deixa eu pegar aqui direito. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá? Então, do mesmo jeito que eu fiz a outra, tá? Então, a gente vai fechar aqui com oito pontinhos. Faço aqui uma correntinha, tá? Agora, eu vou cortar o fio. E eu vou cortar e vou deixar um pedacinho aqui, que é pra mim tá fazendo aqui, ó, a articulação aqui, tá? Então, eu vou cortar aqui, ó. Puxo aqui, puxo bem aqui, ó. Pra ficar assim, bem presinho aqui, ó, tá? Então, agora, a gente vai reservar aqui essa primeira parte da perna, tá? Lembrando, está fazendo duas iguais, são do mesmo jeitinho, a mesma receita, tá bom? Então, eu vou deixar aqui de lado. E agora, a gente vai iniciar essa segunda parte aqui, a parte de cima da perna, que é a coxa da perninha da boneca, né? Então, vamos iniciar com o mesmo fio, cor de pele. Então, vamos iniciar fazendo aqui o anel mágico, deixa eu fazer aqui com vocês. Vou dar aqui duas voltas no meu dedo, venho com a minha agulha, passo por baixo do primeiro fio, pego o segundo, trago, passando por baixo, dou uma viradinha. Pego o fio, trago o fio, passando aqui por dentro. Tá feito o anel mágico. Então, agora, a gente vai fazer aqui dentro do anel mágico, seis pontos baixos, tá? Então, faço um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Agora, eu vou puxar aqui, puxo bem, pra ficar assim, bem juntinho, olha. Eu gosto assim, bem juntinho, tá? Então, puxo bem. Então, a gente já finalizou aqui a primeira carreirinha, né? Ficamos com seis. Aí, eu vou colocar aqui o meu agulha aqui, ó, nesse primeiro ponto baixo. Tá? Vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. E agora, eu já vou colocar aqui o marcador. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número dois, tá? Então, a carreirinha de número dois vai ser uma carreirinha só de aumentos. Então, vou tá fazendo dois pontos baixos pra cada pontinho de base. Já fiz aqui, ó, dois pontos no mesmo pontinho, né? Que é o meu primeiro aumento, tá? Então, a gente vai fazer aqui um total de seis aumentos. Eu já fiz o primeiro. Vou no próximo, vou fazer aqui o meu segundo aumento. No próximo, eu vou fazer aqui o meu terceiro aumento. Próximo, quatro aumentos. No próximo, faço aqui mais outro. E aqui no último, eu vou fazer o meu último aumento. Então, eu fiz aqui no total de seis aumentos, tá? E a gente ficou aqui no total de doze pontos baixos aqui na nossa carreirinha de número dois, né? E agora, eu vou tirar aqui o marcador. Vou nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Vou colocar aqui novamente o marcador. E agora, a gente vai dar início, né? A carreirinha de número três, tá? Aí, eu já fiz um pontinho, né? Eu vou aqui no próximo e vou fazer um aumento, tá? Dois pontos baixos juntos. Então, essa carreirinha aqui de número três, a gente vai tá fazendo essa sequência aqui, ó. Um ponto baixo e um aumento por seis vezes por toda a nossa volta, tá? E eu vou fazer aqui a minha carreirinha, eu já volto com você, tá? Pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei a carreirinha de número três. E agora, eu fiquei aqui no total de dezoito pontos baixos, tá? Então, agora, a gente vai tirar aqui o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. Coloco novamente. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número quatro, tá? E nessa carreirinha, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou tá fazendo aqui, ó, da carreirinha de número quatro até a carreirinha de número dezoito. Tá? Vai ser só ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas, eu já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui a carreirinha de número dezoito, tá? Eu permaneço com os meus dezoito pontos baixos. E eu também coloquei aqui enchimento, ó, como você pode ver, já enchi aqui um pouquinho, não enchi tudo, tá? Depois eu vou completar, tá bom? Então, agora, a gente vai fazer aqui a troca de fios, a gente vai chegar aqui nessa parte, né? Então, eu vou tirar aqui o marcador, vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um baixíssimo, não vou puxar, tá? Eu vou cortar aqui o fio. Agora, eu puxo, mas eu não vou puxar muito, eu vou deixar assim mesmo, tá? E agora, eu vou pular aqui um pontinho, vou no próximo, pego aqui o fio, trago ele, vou passar minha agulha aqui, ó, de dentro pra fora, bem embaixo aqui, ó, do baixíssimo, tá? Esse aqui é o ponto baixíssimo que eu fiz. Então, eu coloco minha agulha de baixo, né? E passo aqui o fio para trás, tá? Vou puxar aqui só um pouquinho, não vou puxar muito, tá? Porque agora a gente acabou de formar um pontinho, olha, e ele tem que estar do mesmo tamanho dos outros, tá? Você não pode puxar muito, olha, vai ficar pequenininho, nem pode deixar assim maior que os outros, tá bom? Deixa ele do mesmo tamanho. E agora, eu vou, e agora eu vou esconder aqui esse fio na parte de trás, aqui de dentro, eu vou aqui, pego só uma perninha aqui do ponto, pego o fio, trago, passo aqui por baixo, pego novamente pra dar aqui um nozinho, tá? Olha, olha, agora eu puxo, pronto, e agora tá bem seguro aqui, não vai ter perigo de soltar, tá bom? Agora, a gente vai voltar a trabalhar com o fio rosa. Então, eu vou fazer aqui, ó, vou dar aqui um nozinho aqui no fio, e agora nós vamos fazer aqui pontos baixos, né? Então, eu venho aqui, nesse baixíssimo aqui, ó, que eu passei o fio por baixo, então eu vou aqui e pego só a alcinha de trás, tá? Do ponto baixo, né? Faço aqui, olha, um ponto baixo, e agora eu vou no próximo, faço também um ponto baixo, pegando só na alcinha de trás, tá? A gente tá dando início aqui a carreirinha de número 19, tá? E essa carreirinha aqui vai ser só ponto baixo sobre ponto baixo, pegando só na alcinha de trás do ponto, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a minha carreirinha, já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei a carreirinha de número 19, e eu permaneço, né, com os mesmos 18 pontos baixos, tá bom? Então, eu trabalhei aqui até no último pontinho, tá? Aquele fio que tava aqui, eu coloquei ele aqui por baixo, fiz, escondi o fio, tá bom? Aí, agora eu vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo, vou colocar aqui o marcador, e agora a gente vai dar início à carreirinha de número 20, tá? E esse aqui também vai ser ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Só que aqui, olha, nós vamos fazer assim, pegando as duas alcinhas, tá? Vamos pegar normalmente, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a minha carreirinha, já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui a carreirinha de número 20, tá? Eu permaneço, né, com a mesma quantidade de pontos baixos, tá bom? E agora, eu vou tirar aqui o marcador, agora eu vou colocar mais um pouquinho de enchimento, vou terminar de encher aqui, tá? Pra gente poder fechar a perninha, pra ficar igual a essa outra aqui, tá bom? Então, eu vou colocar aqui mais enchimento, já volto com você, pra gente fechar a perninha. Pronto, já coloquei aqui bastante enchimento, já tá bem cheia a minha perninha, tá? Então, agora a gente vai fechar igual eu fiz aqui, ó, nessa outra, tá? Fechei aqui também com oito pontos baixos aqui, tá? Então, vamos lá, vamos fechar a perninha, vou colocar aqui minha agulha. E eu vou fazer assim, pera aí, deixa eu empurrar o enchimento pra baixo, pra ele não vir, né? Então, eu vou fazer assim, tá? Então, eu vou passar minha agulha aqui nesse primeiro pontinho, saindo, ó, no pontinho do outro lado, tá? Aqui vai ficar um pontinho aqui de lado, tá bom? Então, eu pego o fio, trago, faço aqui um ponto baixo, vou aqui no próximo pontinho do que eu tava trabalhando, né? E saí lá no pontinho, na parte de trás, pegando o pontinho do lado que eu tava trabalhando, tá bom? Faço do mesmo jeito, eu trago aqui o fio, faço um ponto baixo, aí eu vou aqui no próximo pontinho, passando minha agulha pro outro lado, pego o fio, trago, faço outro ponto baixo. E assim, nós vamos fechar aqui a perninha da nossa boneca, né? Então, aqui, olha, eu já fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pontinhos baixos, tá? Vou aqui no próximo, faço mais um, sete. E agora, eu vou fazer aqui o último pontinho. Fiz aqui oito pontos baixos, olha, tá? Fechamos aqui a perninha da boneca, né? Aqui também sobrou um pontinho de lado, tá bom? Aí, agora, eu faço aqui uma correntinha, vou cortar aqui o fio, tá? Aí, agora, eu vou puxar aqui, puxo bem pra ficar assim bem presinho, tá bom? E agora, nós vamos fazer aqui, ó, a articulação aqui da perninha, tá? Então, eu vou pegar aqui a perninha que eu tinha reservado, né? A parte de baixo da perna, primeira parte, tá? E agora, eu vou colocar aqui o fio na agulha, tá? Já volto com você pra gente dar início aqui fazendo a articulação da perninha, tá bom? Pronto, já passei aqui o fio na agulha. E agora, a gente vai começar a fazer aqui a articulação da perninha, tá? Então, você vai colocar a perninha de frente pra você. Aí, você vai observar aqui pra ficar essa parte aqui, ó. Pra na hora que a gente for passar a agulha, ficar bem retinho aqui, pra não ficar, se não fazer a articulação, ficar assim, torta, tá bom? Então, presta atenção aí, deixa ela aqui bem retinha de frente pra você, tá bom? Aí, eu venho aqui, olha, meu fio já tá saindo aqui desse lado, tá? Então, eu vou pular aqui, ó, uma, duas, três carreirinhas. Vou colocar aqui minha agulha de lado, tá? Você vai ver o pontinho de lado. E aqui do outro lado, tem que sair também, ó. Vou pular três carreirinhas também. Aí, eu vou observar aqui se eu estou passando no lugar certo. Aí, se eu achar que não tô, eu vou tirar, coloco no outro pontinho, tá? Olha aqui na parte de cima, você vai ficar retinho também, tá bom? E desse jeito, eu vou pular, ó, três carreirinhas pra cá e três pra lá, tá bom? Então, eu tô achando que já tá no lugarzinho certo, já tá bem no meio. Então, eu vou passar aqui minha agulha. Passei. Agora, eu vou virar aqui, olha. Eu vou vir aqui, ó, agora ela tá de costa pra mim, tá? Então, eu vou vir aqui. E vou pegar aqui, ó, um pontinho. Vou passar minha agulha aqui, ó. Vou pegar aqui um pontinho, tá? Então, esse pontinho que ficou aqui de lado, vou passar minha agulha aqui. Vou puxar aqui, olha, puxo. Então, eu vou passar aqui, ó, nesse mesmo pontinho, né, que a gente tá fazendo a articulação, tá? Saindo aqui do outro lado no mesmo pontinho também, tá? Então, eu vou passar aqui. Aqui, eu vou pegar novamente aqui, ó, nesse pontinho aqui, tá? Passo aqui de novo. Coloco aqui minha agulha no mesmo pontinho, saindo do outro lado, aqui no mesmo pontinho, tá? Passar aqui. E agora, eu vou vir aqui, parte de baixo, vou pegar aqui só um... Bom, não vou pegar no ponto todo, vou pegar só uma alcinha aqui do ponto, tá? Vou passar aqui meu fio, né? E antes de eu puxar todo, eu vou passar aqui por dentro, tá? Pra me dar aqui um nozinho no meu fio, tá bom? Então, puxo bem aqui, ó, deu um nozinho. Agora, eu vou entrar aqui embaixo, nesse pontinho aqui embaixo, tá? Porque eu quero esconder o meu fio, tá bom? Então, eu vou passar aqui. Vou pegar aqui primeiro só um ponto. Então, eu vou pegar aqui um pontinho, peraí, que eu tenho que passar direitinho, pronto. Vou pegar aqui, ó, eu peguei só um pontinho, puxo aqui, vou aqui no pontinho mais embaixo, e agora eu vou sair mais na frente. Ó, aí você não puxa muito pra não ficar repuxado, tá bom? E olha se a sua perninha ficou bem direitinha, a minha tá bem, tá? Se você marcar direitinho na hora, na primeira vez, antes de passar, né, você olha bem, tá bom? Aí você vai ficar, ela vai ficar assim, ó, bem direitinho, não tem perigo de ficar torta, tá bom? Então, eu vou aqui mais embaixo, vou sair aqui na parte de trás, e aqui eu já tô só escondendo, olha, não puxa muito pra não repuxar o fio, tá bom? E aqui é só esconder o fio, olha. E agora eu já vou cortar aqui o fio. E já tá pronta aqui, olha, a perninha, falta só esconder esse fio aqui, né? Então, vamos logo esconder ele aqui. Eu vou pegar aqui. Ó, cuidado pra não sair o enchimento, tá? Na hora que você estiver escondendo aí o fio, tá? Então, vou passar aqui. O enchimento quer vir junto, eu puxo só o fio, tá? Depois a gente empurra o enchimento pra ele voltar, pra ele não sair, tá? E agora, eu vou passar aqui mais uma vez. Escondendo meu fio. Vou pegar aqui direitinho, o fio não veio. Pronto. Agora, eu já posso até cortar aqui o fio, tá? Ó, o enchimento que estiver querendo sair um pouquinho, eu vou cortar. Pronto. Então, agora sim, a nossa perninha já está pronta, olha. Finalizada aqui a perninha, tá? Então, você vai fazer duas iguais, tá bom? E agora, é só reservar aqui as perninhas, tá? Da nossa bonequinha. Bom, pessoal, e essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Pra quem gostou, já deixa o joinha aí, tá bom? Comenta aqui embaixo também, tá? Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Toda semana tem vídeos novos, tá bom? Então, é isso e eu te espero no próximo vídeo.